O time do Borussia alcança as semifinais da Pokal e para o Pitbull só a artilharia e o título interessam. Pode parecer loucura, mas chegamos aí no time na Bundesliga 5ª posição e estamos chegando muito próximos nesse momento a 5 pontos do líder Bayern de Munique. E para o negócio esquentar de vez, temos confronto direto com eles agora pela 24ª rodada. Vamos pegar também o Leverkusen fora de casa, o Leipzig em casa, temos o Freiburg, tem anúncio da convocação, Pitbull está sempre na celesta. Teremos também o Stuttgart e quem sabe o duelo das semifinais da Pokal, que é justamente contra o próprio Bayern de Munique. Treinamentos do Pitbull, seguimos com 6 de chute, 6 de drible e 6 de velocidade. Bora lá então hein mano, mando de campo nosso, podemos vencer e diminuir a diferença para 2 pontos apenas. Dá para sonhar sim com o título, mas tudo depende desse jogo. E é, é, estão atravessando a mureta ali, mas está tudo normal. Já desce o botão do like e ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e também no Geração Gamer 3. Os links estão aí na descrição. Vai Pitbull enraivado, bola rolando, o nosso maior duelo até agora com a camisa do Bayern de Munique, do Borussia. Já vamos passar, Pitbull pede lançamento, já vem chegando, não deixa sair. Ele deixou mais um toque, movimenta o Pit, vamos pedir. Isso garoto, já tem marcação, já puxou para o meio, traz o Pitbull, carrinho ali do capitão do Bayern. Pitbull no esquema, se pá a gente corre, ele já vem de cabeça, testa no travessão. Mas a gente adiantou né, estávamos aí em impedimento. Outra jogada, vai time, aparece Pit, já toma. Passou ali, cava essa, a bola é boa, Pitbull corre para a área. Vamos ver qual é, será que vem cruzamento? Estamos aí no esquema, já pede essa. Vai Pitbull enraivado, tentou levantar para chapelar o zagueiro. Só vem, vamos lá que o segundo tempo já está rolando, o Pit já pede essa. E olha a bola que ele manda cara, valeu demais. Time descendo ali pela ponta direita, Pitbull pediu na frente, dominou. O zagueiro passou, moscou, ele manda o cruzamento. Tinham dois jogadores do Borussia, véi. Se a bola passasse ali, era certeza de gol. Mas seguimos atacando. Mais uma com o Pit, Peter garra, vem de tabela, prepara o toque. Que bola, bate, faz garoto! Pitbull enraivado. Não mete o gol, mas dá assistência para o Donil Mele. E todo mundo vem comemorando. Gol mais do que importante. E eles batem direto com o nosso camisa 19. Bola bateu no travessão, que ficou na linha. Tem mais uma! Tem o segundo do Borussão da Massa. É dele. Gampus, camisa 22. Mete o segundo. Bora que bora. Time abriu um bom resultado, mas olha só essa falta do Blandet. Caraca, moleque! Bateu com nojo. E na sobra, não deu para o Bayern. Fim de jogo, rapaziada. Não metemos gol, mas demos assistência. E a gente consegue uma vitória por 2x0. O time inteiro vai agradecer o apoio da torcida. Que maneiro! Embolou de vez o campeonato. A dois do Bayern de Munique. E a um pontinho do Leverkusen, que justamente é o nosso adversário de agora. E já tem bola rolando para cima do Bayern Leverkusen. Quem começa no ataque é o adversário que está jogando na casa deles, né? Partida fora aí para o Bayern, para o Borussia. Vai ser complicado. Aí o pitch. Já escapa da marcação ali. Consegue acionar na frente o Brandt. Vai bola! Vai que vai! O pitch passou sozinho. Manda de voleio! Está achando o quê, cara? Não pegou tão bem. Mas ele já meteu dois golaços assim na carreira. Um deles aí já com a camisa do Borussia. Olha aí. Haha! Vai deixando. Passei, irmão. Boa! Meteu essa pitch. Boa! Pitch buiado! Pitch buiado! Tinha que ter o dele mais um episódio. Ele marca em todos. Vai que vai! Olha aí. Bola veio no susto. A gente já chegou emendando. Mais um bolão para o pitch buiado. O goleiro nem chega, né? Chute é tão forte que já era. Vamos tentar distribuir essa jogada. Aí o time desce. Era para o pitch. Mas dá de boa, mano. Se liga no bolão que a gente meteu ali. Se cruzar o pitch está na área. Está no esqueminha. Mandela alta. Meia altura. Mandou pelo chão. Pitch buiado! Enraivado de novo! Pitch buiado! Vai! Vai! Vai, moleque! Ninguém para essa máquina de meter gols. Mais um chutaço. Meteu aquele de canhota. E agora um golaço de direita. Chute de fora da área. É na gaveta. O time se movimenta. O pitch já pede lançamento. Já emenda bonito demais! A bola explode no travessão e não entra. Morre lá em tiro de meta. E essa na boa. Tem que ter replay. Tem que ter replay. Tem que ter replay. Bola veio. Outro chutaço do pitch. Ah, ele está demais, velho. Essa aproxima. O pitch deu velocidade por ali. Ele vai chegar para cima. Vai, vai, vai. Penteadinha. Escondeu essa. Conseguiu escapar da marcação. Na hora de tentar alguém ali, todo mundo estava marcado. Vai, pitbull de novo. Estou sozinho. Estou sozinho. Bola para o pitch. Já ajeitou para a direita na hora do chute. Ele sofre a falta. E que falta ele sofreu, hein? Dali é meio gol. Cartão. Ah, machucou, mano. Não acredito, velho. Não acredito, mano. Finalzinho do jogo. A gente ia meter o nosso primeiro hat-trick, né? Se eu não me engano. Aí na Alemanha. O cara veio na violência. Pitbull lesionado. Ah. Era só que faltava. E lesão séria, cara. Ele nem no banco ali ficou. Nem lá de fora do gramado. Aí a cobrança de falta também perfeita do Brandt. Aliás, Marco Reus, né? É 3x0. 2 do pitch. E um gol aí nessa cobrança de falta. Mas estou preocupado é com o nosso homem gol. O Bayern também venceu. Mas como a gente venceu o Leverkusen, assumimos aí a segunda posição. E lesão no Pitbull aí, ó. Três semanas, hein, rapaziada? Não é tão longa como a gente imaginava. Mas ele recupera em março ainda. O time toma 4x0 do RB Leipzig. Sem Pitbull não dá. Nossa sorte que o Bayern de Munique perdeu. Pit também fora contra o Freiburg. E dessa vez a gente que mete os 4x0. E o Bayern venceu o Hoffenheim. Cara, Pitbull não foi convocado aí pros amistosos da seleção. Mas deve ser pela lesão. Jogo contra o Stuttgart e tomamos 2x0. O Bayern goleou. A vantagem subiu pra 5. Mas a notícia boa tá aí, moleque. Pitbull de volta da lesão e pra semifinais da Pokal contra o Bayern de Munique. Vai ser mais um jogão valendo a vaga na decisão da Pokal. Pitbull voltando de lesão. Então a gente tem que entrosar rapidinho pra decidir esse jogo. Ele já vem, ó. Já pede essa e vamos pra cima, hein. Volta. Ai, perdi o tempo de bola ali no lance. Opa. 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 Borussão. Borussão da massa. Vai. Pitbull. Ah, pegaram ele de novo. Levou vantagem no lance. Aí o Pitbull bate pro gol. Tivemos duas chances de falta. Ele se levantou em ambas. Pra mostrar que, mano, tem muita raça. Olha aí. Vai. Tomou duas bicudas no calcanhar. Movimenta time. Pitbull tentando acelerar o lance. Já partiu pra dentro. Conseguiu dar o tapa. Vai correr pra grande área. Quem sabe nesse cruzamento vem bola pro Pitbull. Engaivado. Vai, vai, faz a dancinha, Pitbull. É gol do nosso camisa 9. Voltando de lesão e mostrando que continua do mesmo jeito. Ele é imparável. O cara vai virando o terror dos Bayern nesse vídeo. Seja a Leverkusen ou seja a de Munique. Bola lançada. O Pitbull sobe mais que todo mundo. Escorou ela. Vamos, 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 vamos. Na pegada. Vai pra dentro dele, Spitz. Conseguiu fazer a finta. Girou bonito. Bateu pro gol. Ele voltou melhor do que antes. Tem falta perigosa. O Harry Kane sofreu. O Griezmann vai tocar ela na área. Bola bate e volta. Aí o Pitbull quase toma. Mas Tio Amene tá com ela ainda. Goretzka agora sim desarmado. E só vamos, moleque. Bota o time pra correr. Já vem Pitbull. Ih, que bola. Não, não. Não foi grande. Não foi. Imaginei que o cara tava disparando ali. Time trabalhando. Vai o Pit pra grande área. Se pá, a gente emenda o voleio. Ela vem no chão. Que cruzamento horroroso. Bora, time. Concentra. Melhor defesa do campeonato. Aí o Pit. Meteu essa. Aí toda hora não, né, pai? Nem toda hora a gente vai fazer golaço. E acaba o jogo. O Borussia com gol decisivo de Peter Garra. Elimina o Bayern de Munique. Vamos à decisão da Pokal. E seguimos ainda vivos no campeonato alemão. Quem sabe a gente fatura a Bundesliga. Vamos pegar o RB Leipzig na decisão. Eles meteram 3x0 aí no Wetter Bremen. Se liguem, 10 jogos disputados, 10 gols e uma assistência. Média absurda do Peter Garra. Só vamos, hein, rapaziada. É mais uma partidaça da Bundesliga. Encarando aí o Augsburg. E aquele cara tá sem pé, né? Não sei se vocês perceberam. Primeiro jogador aí do Augsburg a tocar na bola. Olha ele aí. Cabeça 26. Cara, deem um pé pra ele. Vem bola. Tem lançamento. O Pitbull tá encostando na grande área. Se pá, a gente emenda. Vem bola. Vem quente. De fora da área. Daquele jeito. Daquele jeito. Ah, mano. É assim. Se ela vir na feição, a gente tem que mandar pro gol. Bora. Disparou o Pit. Vamos, Pit. Já tentou a finta. Puxou pra direita. Pra canhota, aliás. Emendou ela pro gol. Vai ganhando. Só emenda. Tô ligado, hein. Se bater, é nossa. Tem mais jogada ainda no chão. Pitbull. Fintou. E cavou o penalti. Sem discussão. O árbitro já aponta lá pro meio. E os jogadores do Augsburg reclamam bastante. Mas, véi. Olha aí. Tem como não. A gente já pintou. Tirou a bola dos pés. O camisa 23. Ele veio igual maluco. Aí Peter garra na batida. Ah. É o Marco Reus. Achei que seria a gente, véi. Mas bateu bem pra caramba. Ih, o Borussia. Mete 1 a 0. Augsburg já vem em busca aí na tentativa do empate. Ele tinha espaço. Quis tocar. Mandou pro meio. Ih, olha o chute que ele... Nossa, mano. Quase o gol do empate. Boa, Pit. Hum, acertei o sem pé ali. Juiz deu vantagem. E provavelmente a gente vai tomar um cartão amarelo. Mas fica ligado. Se a gente meter um gol ali, eles anulam e não nos dão o cartão. Aí o Augsburg. Tão chegando. Marcação do Borussia não tira. O cara continua com a posse. Deu ali no meio o giro. E onde essa bola passou. Tão chegando a todo instante. Cara, mais um ataque, véi. Na boa. Nosso time agora deu uma pane, uma apagada ali na defesa. Vem o Augsburg. De fora da área. Ele emenda. E de tanto insistir, hein. Eles empatam o jogo. E o sem pé ali, ó. Que deu o primeiro passe. Vamos lá, Pit. Vamos acreditar. Esse empate tá nos tirando a possibilidade de título. Marco Reus bate de qualquer maneira e isola. Mais uma, hein. Mais uma. Vai. Sai marcação. Marcação no cangote. Bola sobrou pro Pit. Ah, o Marco Reus atrapalhou essa bola pra gente, véi. Ele passou ali na frente e parece que deu um desvio de leve. Lima fica tenso. O juizão já chegou, não quis nem saber, né. Mete cartão amarelo aí pro nosso jogador. E realmente foi falta pra amarelo. Pit. Boa. Protegeu ali. Fez o pivô. O time desce. Ah, ele errou o passe. Eu não acredito. E eles vêm novamente. Tem opção ali. O nosso time foi todo pro ataque e deixou esse espaço gigante. O Augsburg vira a partida. Adeus, né. Adeus chances de títulos. Se o Bayern de Munique venceu o jogo, a vantagem volta a ser de 8 pontos. Ah, vamos secar, né, véi. Vamos ver o que dá. Derrota. Ah, eles venceram 3x0 Colônia. Então ali, ó, pra ser sincero, já tem 29 rodadas. Faltam apenas 5. Com essa distância gigante de 8 pontos, já era. A gente só vai lutar realmente pra ficar no G4 e garantir uma vaga pra próxima Liga dos Campeões. Vamos ver o que dá pra fazer aí no próximo episódio, rapaziada. Realmente sacanagem. E a artilharia aí da Bundesliga, o Pitbull, será que já aparece? Tá com 14 gols o Alassane Plea do Borussia Mönchengladbach. E o Pitbull aparece sim, ó. Já tem 8 gols marcados, tá ao lado do Mococo do nosso time e mais outros jogadores. Cara, dá pra sonhar. São 6 gols de frente, mas dá pra sonhar sim. Já na Pocal, o Pitbull é o terceiro. Meteu 2 gols e só tá 2 do Timo Werner do RB Leipzig. Tamo junto e até a próxima molecada. Deixa o like e comente, eu acredito, pra saber que você assistiu até o fim.